Tchaquino, beijão, super vale. É um bom presente também pro pai, né? Ah, caminhonetona. Dá tempo aqui, meu diretor. Recado do Telespectador. DDD 3399111443, sua mensagem aparece ali. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Ficaria muito feliz se você divulgasse o aniversário do meu neto, João Gabriel Lousada Ramos de Souza. Olha, João Gabriel Lousada Ramos de Souza, que está completando 11 anos hoje e já está escrevendo a sua história. A foto diz um pouco do seu currículo. Pense em um avô orgulhoso. Sou eu, José Adílis Ramos. Bairro Vila Celeste, Ipatinga, Minas Gerais. O neto João Gabriel, colecionador de medalhas. Uma de prata em matemática e outra de ouro a ouro. O ouro foi aonde? Não deu pra ver o restante aqui, não? Da mensagem dele, não. Aí o João Gabriel, para. Inglês, de ouro em inglês. Aí eu tentando arrastar no inglês aqui. You speak English? You speak English? Não entendo? O menino é medalha de ouro. Um beijo pra ele. Lousada, Lousada. Lousada, família querida aqui em Valadares. Chamada Lousada. Meu amigo Valdir. Próxima! Maciano! Ontem me encontrei com o Leandro Marroquino aqui. O Leandro Marciano tá sumido. Ô, Marciano, liga pro Leandro aí, ó. Olá, Nico. Boa tarde, boa tarde. Eu sou o Marciano do Bom Jardim, Ipatinga. O aniversário da Márcia, minha irmã, foi segunda. Dê parabéns pra ela. É, é... Ninguém... Ninguém me deu um pedaço daquele bolo, né, Valada? O Marciano. É, já mandou aniversário no dia seguinte. Já pra não ter que dividir o bolo. Um beijo pra ela. Parabéns pra ela, Marciano. Volta lá. Ele falou o nome dela? Márcia. É o nome da minha irmã mais nova. Parabéns, Márcia. Márcia e Marciano. Boa tarde, Nico. Estamos assistindo aqui de Itaipé pelo celular. Manda um balanço pra nós, Edna. Itaipé. Lá é possível plantar café. É, ela tem plantação de café. Ô, Edna, um beijo pra vocês aí. Itaipé, próxima. Ó o frio, ó. Boa tarde, Nico. Estamos aqui assistindo ao programa. Manda um abraço pra nós aqui de Itaipatinga. Maicon Rodrigues, Kaique e Dona Juversina. Ó o Maicon lá. O Kaique e a Dona Juversina. Aí o frio não pega, né? É bom. Hã? Itaipatinga? Fazendo frio? Tá fazendo frio em tudo que... Aonde a pessoa liga o ventilador? Faz frio, gente. Hã? Sabia que tem gente que liga o ventilador só pra sentir o frio e colocar o cobertor? Conheço gente assim. Coloca o ar-condicionado Torano 16 só pra usar cobertor. Vai entender, nossa. Mas lá tá frio mesmo. Boa tarde, Nico. Aqui é o Adriano do bairro Sir. Manda um abraço pra minha esposa Raíssa e para o meu neném, Henri, que logo, logo estará vindo ao mundo e que venha com muita saúde, o Henri. É, é. Poderia ser Henri também, né? É, é. Henri, né? Ou Henri. Pronúncia do francês Henri. Parabéns. Parabéns não. Que ele venha com saúde. Parabéns. Nem é aniversário do menino, nem nasceu. E não é que é parabéns. Boa tarde, Nico. Meu nome é Pietra Lavínia. Essa é minha prima, Márcia Maria. Maria, Maria. Maria Cecília. Que mora no Altinópolis. Você é nota mil? É, Pietra. Dá um beijo na sua prima Maria Cecília e já vai avisando que quando vai dando assim, depois de uma certa hora, nós vamos trocando Márcia por Maria, Maria por Márcia. É. Chama Jesus de Genésio. Ah, eu aí, ó. Vi que era eu. Sabia que era eu? Como bonito. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Olha a cara de felicidade da minha netinha Maria Eduarda. O sonho dela era um dia encontrar você e tirar uma foto. Ela assiste o seu programa todos os dias, principalmente na sexta-feira, que é o dia da dancinha. Seu programa é o máximo. É nota mil. Amamos ter encontrado você. Lucinha, um beijo pra vovó querida e um beijo pra Maria Eduarda, que me abraçou, me beijou, me cheirou. Criança, né? É a pureza da criança. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu me relaciono bem com esse carinho. Eu me relaciono bem. Boa tarde, Nico. Sou o Valdivino, de Governador Valdares, bairro Atalaia. Um abraço pra todo mundo da TV Leste. Estamos ligados em vocês, Valdivino. Vamos mandar um balança lá pro Atalaia. Balança, Atalaia. Um beijo. Obrigado, Valdivino. A equipe agradece aqui o carinho com o Balanço Geral e com todos nós aqui. Vem.